E aí galera, eu sou o Lucas, e sim gente, voltei com o Gwen Rivep no extremo E hoje minha tentativa vai ser pelo carro, né? Então bora lá, deixa eu ver como que tá aqui as coisas Música, grandpa, é gente, tá tudo normal então Então galera, bora lá, tentar vencer o extremo pelo carro Gente, eu tentei uma vez Galera, ficou faltando um item E o jogo me roubou de diversas formas possíveis, sabe gente? Formas imagináveis e inimagináveis Sabe gente, que eu não vou nem falar aqui Porque eu vou ficar o dia todo falando, gente Tô vendo a minha fuga, galera, tô vendo Eu passando por aquele carrinho, galera, tô vendo Gente, bora lá Bora lá, bora lá, hoje é o dia, né? É só falar isso que aí dá ruim, né? Não, gente, não vai dar ruim não Vai dar bom galera Ó, a gente vai descer aqui Primeira coisa que eu vou fazer, galera Eu já vou me esconder aqui, tá? Olha O Gwen Paz já tá fazendo barulho esse demônio Vamos pra cá galera Eita, a V.A. me viu A V.A. me viu, galera A V.A. me viu, a V.A. me viu Ó, eu já vou pegar esse aqui O vaso não está aqui Então a gente vaza pra cá, ó Vazei, galera, vazei, vazei Meu Deus Já fui vazando, gente Tô até rouco já Meu Deus, tá, bora lá, bora lá Vamos passar pra cá O que é que eu vou fazer, gente? Eu já vou fazer o barulho aqui, ó Deixa eu ver se o Guepa tá aqui, tá? O Guepa não tá aqui, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos fazer barulho aqui, então Ó, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse aqui, ó Peguei Meu Deus Eu tenho que me esconder aqui Vamos esperar eles irem Vem cá Ai, meu Deus O Guepa deve tá vindo aqui, gente Eu tô achando que sim Porque eu tô ouvindo ele Deixa eu ver Vou esperar um pouco Ó Ai, meu Deus Ele tá vindo... Calma, gente Calma Ele tá vindo aqui Mas não tem problema A gente vai esperar ele ir embora O Guepa do Capiroto, viu? Deixa ele ir embora, gente Temos que ter paciência com o Grandpa, né? Galera, muita paciência Que ele tá aqui, ó Paradona dele Aí tá indo embora Vai embora, velho Vai embora, velho O louco, ó Faz daqui, ó Tá, tá indo embora Eu vou pegar essa arminha, Grandpa Vou pegar essa arminha tua Não queria ser chato Tá, calma, gente A gente tem que ir com muita calma, tá? Porque esse jogo é assim Se você não tiver calma Você se lasca igual bosta Então bora lá, ó Agora sim Faz o barulho aqui Se esconde aqui Esperar a velha do demônio Vem agora A gente prende ela Daí a gente vai lá Espera o velho É muito... Gente Esse jogar aqui é um jogo de paciência Entendeu? Agora Eu não achei o vaso, né? O que dificulta a nossa vida 10 mil vezes mais Porque quando tem o vaso É bem melhor, gente Tá, agora sim A gente tem que esperar, galera Não tem o que fazer, galera Não tem Se você não acha o vaso Você só tem que esperar, galera Essa aqui é uma parte Meio complicada, gente Mas é isso A gente tem que esperar Galera, não tem o que fazer, gente Não tem Não tem o que você fazer, tá? Ah, Lucas Eu tô com raiva Porque eu não tô conseguindo Porque O velho não vem Tem que esperar A gente tem que ter paciência Nesse jogo, entendeu? Tá, agora Faz barulho aqui Beleza Deixa a velha vir pra cá É que a gente vai, galera Amo o velho do capiroto Passa aí Agora sim, galera Agora a gente vai pra cá E pega ali, galera A arma Olha, a gente já conseguiu Pegar a arma E não morremos ainda Já é um avanço, né? E a gente também já conseguiu Gasolina O que também não é ruim Tá, agora a gente pega Isso aqui, ó Agora a gente mata a velha Toma Agora a gente só precisa Matar o velho, galera Pra pegar a arma dele Assim que ele vier aqui, gente Assim que o velho do capiroto vier A gente mata ele Velho velho do capiroto Pode vir Pior é que o velho do capiroto Não tá vindo, né? Aí complica um pouco Nossa situação Pera aí, gente Eu vou esperar um pouco aqui Porque eu não sei Cadê ele, tá? Ele tá, meu, sumido Ele tá se fazendo de sumido, gente Esse velho louco Olha, morreu, gente Morreu o velho louco Do nada É magia, gente É magia Se a gente não tá entendendo É magia Tá, bora lá O que é que eu vou fazer, galera? Vou fazer barulho aqui Pra chamar a velha do capiroto Daí a gente mata o velho Vem cá, velho Corre Gente, mas que demora é essa? Meu Deus Demorando 30 anos Pra vir aqui, Granny Pronto Agora a gente vai matar o velho Vem cá, velho do capiroto Pode vir Toma, palhaço Agora a gente pega a arma aqui, ó Peguei Meu Deus Meu Deus do céu, galera Toma Derrubei Agora corre Vaza, 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 vaza Vaza aí, galera Peguei a arma do velho Eu vou sair correndo lá pra fora Gente, eu não sou besta, não Vou sair correndo aqui pra fora, ó Beleza Vamos esperar um pouco Gente Que eu não sei se vai aparecer Vai nascer aqui fora, né Não faço ideia Tá, ele não nasceu aqui, tá Agora a gente vai pra cá Meu Deus, gente Já consegui, galera Fazer uma coisa Que é pegar Pegar, galera A arma do velho louco Aí sim, hein E eu pensando que o velho O gado pra sempre Não, gente Ele tava só Na sauna Ele entrou lá E ficou preso, gente Por isso, entendeu Tá, agora O que é que eu vou fazer Vamos fazer barulho aqui Matar ele, gente Pegar as coisas ali, entendeu Gente, temos que ter Muita paciência, tá Que esse Goine Revenpa Aqui é tenso, entendeu Ó Mata a véia Agora a gente mata o véio Ai, meu Deus do céu O jogo tenso do caramba, viu Primeiro passo Eu vou pegar a chave de fenda Pronto, agora vamos lá Vamos fazendo, gente Uma coisa por vez, tá É uma coisa por vez Tem que pegar o livro também Mas tudo isso, gente A gente tem que ter Muita paciência pra fazer Entendeu Ó, muita paciência Primeira coisa Colocar essa chave de fenda pra cá Segunda coisa Se esconder Beleza A gente se esconde Pra fazer barulho pra cá Galera, que a véia vai nascer ali Eu acho, no porão Que ela sempre nasce no delto Gente, ela sempre assim Essa capirota Tá, faz barulho aqui Vou pegar a minha arma de novo, né Quando sou besta Pra gente não se lascar sem a arma Gente, que sem a arma não é legal, né Sem a arma complica a nossa vida, gente Ó o véio do capiroto, galera Vamos esperar um pouco agora Que eu não sei se o véio do capiroto Ó, o véio do capiroto tá lá atrás Então agora a gente pega a arma ali, ó Deu um leve bugs aqui Tomara que volte ao normal A gente tem que pegar esse alicate aqui também, galera E agora o nosso próximo passo vai ser Pegar o livro, gente Deixa o livro Eu vou ter que colocar o livro lá do outro lado Tá, o que eu queria ir fazer? Eu acho Que eu vou primeiro Eu vou matar aí Porque o problema, gente É que o livro ele tá bem longe, né Esse é um grande problema O livro ele tá muito longe Tá, ó Faz barulho aqui Vamos chamar O livro ele tá lá atrás A gente tem que ir lá, galera Pegar o livro Deixa a véia aqui Que a gente... A chave de fenda já tá ali perto O que já ajuda, galera A chave de fenda tá ali Só a gente pegar o livro Ó A gente tem que atirar no meio da véia Senão não funciona Toma Agora vamos lá, galera Agora vamos lá Só a gente pegar o livro ali rapidão Meu Deus do céu Jesus amado Aí tem munição aqui já, né Vou pegar aqui, ó Que já facilita a nossa vida, Deus Já facilita a nossa vida Pega o munição aqui Agora sim A gente se esconde aqui, ó Pegar o negócio aqui Beleza, galera Conseguimos Ai, Deus amado Agora sim, gente Conseguiu o que eu queria Vamos chamar a véia pra cá Só pegar o negócio ali, galera Agora o livro Coloca ali Ó, a véia do capiroto Tá vindo, gente Coloca o livro ali Deixa ele vir pra cá Esse véu do demônio Deixa ele vir Deixa ele vir Vem cá, véia Vem, véia Pra cá, por favor Colabora comigo, querida Deixa ela vir, gente Que a gente mata ela Toma Trouxa Morra aí Deixa eu ver o véia agora A galera quer ele Que vai tomar Vem, véia Vem Vamos, véia Agiliza Toma Agora sim, galera Pega o livro Vamos colocar o livro ali Correndo Gente, tem munição lá atrás Então, ok Munição temos lá atrás Munição temos Tá, bora lá Eu vou me esconder aqui, gente Porque A véia Eu acho que ela vai nascer aqui Essa capeta Ela pode nascer aqui, ó Nessa parte aqui, gente Então, vamos fazer barulho pra cá Pra ela não vir pra esse lado, né Não queremos morrer pra véias Nenhuma Ó, o véu parece que ele tá ali do outro lado Gente Tá, a véu do capiroto está pra cá Vamos botar o negócio aqui Vamos pegar a bagaça aqui Galera, o véu deve estar lá atrás Tenho certeza, gente Eu tenho certeza que esse véu deve estar lá atrás Galera, onde eu tava Vamos esperar Ele deve estar vindo pra cá Paciência, gente O véu deve estar vindo pra cá Com certeza Ó, eu tô ouvindo ele, gente Paciência Vamos esperar muito Que eu acho que ele tá vindo Pra esse lado daqui, galera Ó Tô ouvindo ele, meu Deus Que medo Que medo Esse véu do capiroto Tá, aqui não tem nada Então o vaso não tá aqui, gente O vaso não tá aqui Será que ele foi embora, galera? Eu quero que ele vá embora Entendeu? Eu preciso que ele vá embora Ó, vou tentar Tentar, gente Ó Tô ouvindo, hein Vou me esconder aqui agora Não sei se ele tá vindo aqui Meu Deus Meu Deus Que medo desse véu louco Tá, vamos pra cá Já consegui Meu Deus Vou pegar aqui então, galera Ai, meu Deus do céu É medo, gente Tudo que define aqui é medo Entendeu? Pronto Agora, galera A gente vai tentar fazer o seguinte Eu vou tentar botar esse negócio lá atrás Lá embaixo Porque já é um atalho, né? Tô ouvindo o véu Tô ouvindo ele aqui Minha Nossa Senhora Tá, e se eu colocar a arma aqui Vai fazer barulho? Tá, não faz barulho, né? Beleza Agora a gente vai tentar levar esse negócio lá Tô ouvindo o véu louco Andando toda hora, gente Isso aqui me dá medo Tá, vamos lá Vamos lá Meu Deus Que medo, gente Medo de se lascar aqui igual bosta, sabe? Tá, galera Vamos agora colocar isso aqui Meu Deus do céu Jesus amado Tá, aí a gente vai pegar agora Essa bagaça aqui, ó E vamos pegar a chave E colocar do outro lado Daí, galera A gente só precisa pegar Vamos matar eles E aí eu não sei mais o que eu faço, né? A gente precisa pegar o alicate Jesus Tá, aí pior é que a chave não passa, né, gente? A chave Nada passa aqui Bora, chave Passa Pronto Vai passar pra cá Porque você vai me ajudar Você vai me ajudar, tá? Então nem vem Pronto Galera, deu certo Meus planos deram certo, né? Tá O véu não tá aqui O que é que irei fazer? Galera, vou me esconder de novo Que eu não sou besta Pega aqui minha arma Vamos matar esse véu louco Essa véu e esse véu louco Gente Vamos matar todo mundo Todo mundo vai morrer, ó Toma Você vai morrer também Toma também Agora sim, galera Agora a gente vaza E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela chave lá E vou colocar no esgoto Pra gente pegar a bateria Minha Nossa Senhora Deus Minha Nossa Senhora Me ajude Pronto Bora lá, galera Vai Rápido Não é pra demorar, não Não é pra demorar, não Trouxa Tá aí pensando no quê? Que vai demorar? Você vai morrer se vai demorar Pronto, galera Peguei Corre daqui agora Agora vaza Que a véu vai nascer Pronto, gente Pronto, pronto, pronto Vou me esconder Me esconde Tá O que que eu vou fazer agora? Acho que eu vou Gente, eu vou pegar Ai meu Deus Eu tô ouvindo a véia 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 Pronto, gente ... Obrigado.